Música Foi lançada na Lerge uma frente parlamentar de acompanhamento do polo GásLube em defesa dos empregos das indústrias de petróleo, gás e da indústria naval do estado do Rio. O evento ocorreu no plenário do edifício Lúcio Costa e contou com a presença de líderes sindicais do setor petroleiro, parlamentares e o subsecretário estadual de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto. Quem presidiu a solenidade foi a deputada Verônica Lima. É ela quem vai coordenar os trabalhos da frente, que tem entre os objetivos pautar a retomada de obras paralisadas no antigo Comperge, retomar a política de conteúdo local, investir na revitalização e reabertura dos estaleiros e na capacitação e geração de empregos. A parlamentar falou sobre o lançamento do novo PAC por parte do governo federal e sobre a importância de se criar políticas públicas que possam garantir investimentos no setor. O presidente Lula acabou de anunciar, há cerca de dois meses atrás, o novo PAC, PAC-3, que vai aportar R$ 333 bilhões só aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa parte desses recursos é para ampliação dos estaleiros, para que eles se tornem mais competitivos. Assim como também a gente está querendo investimento em energia limpa, através das nossas refinarias. Então é muito importante a gente ter uma frente parlamentar como essa, para a gente cobrar do governo federal os investimentos, os grandes investimentos, para a gente recuperar a economia do estado do Rio de Janeiro. A gente viu agora, essa semana, a gente está no plano de recuperação fiscal, teve que mexer nos fundos que executam as políticas públicas e nada disso teria necessidade, porque o estado do Rio de Janeiro estrategicamente contribui muito para o PIB nacional e a gente precisa contribuir da nossa contribuição para recuperar esse polo da sustentação econômica do Rio de Janeiro, que é a indústria naval de petróleo e gás. Durante todo o evento, foi destacada a importância da ampliação de conteúdo local para gerar demanda aos trabalhadores da indústria. Após a Lava Jato, os investimentos dessa política despencaram, segundo especialistas do ramo. Os coordenadores da Federação Única dos Petroleiros e do Sindipetro pediram que os parlamentares da frente ajudem os movimentos sindicais a pressionarem a Agência Nacional de Petróleo a reajustar os percentuais de conteúdo local mantidos para os próximos leilões da Petrobras. Esse percentual, que já foi de 60%, hoje está em média 30% menor. Demonstra a necessidade de uma unidade para nós termos esse instrumento de pressão junto à Agência Nacional de Petróleo e Gás, para que tenhamos uma ampliação do percentual de conteúdo nacional ou conteúdo local. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro nós temos grandes estaleiros, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma potencialidade de estarmos construindo navios, sondas, plataformas aqui no país, gerando emprego e renda aqui nesse estado. Essa recuperação fiscal que o Rio de Janeiro passa, sem dúvida passa pela questão da indústria naval. E aí, claro, vem junto o desemprego, que tem como diminuir capacitação, educação. Então, os investimentos que trazem a indústria naval, não só a indústria naval, o próprio Gás Lube, enfim, a Reduc, todas as expansões que podem ser feitas, elas são um conjunto da obra e o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida, com o fortalecimento da indústria naval no Brasil, ele vai ser o mais beneficiado. O subsecretário estadual de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, falou sobre a criação da secretaria, idealizada pelo governador Cláudio Castro no início deste ano, e como a pasta vem trabalhando para fomentar o setor no estado. Ele relembrou o antigo Comperge, empreendimento instalado no município de Itaboraí e os problemas deixados pela paralisação das obras. E falou sobre como a frente parlamentar pode contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico e social da região. Eu vi o Comperge nascer, vi aqueles empregos todos sendo gerados, aquela movimentação de locação de equipamento, de máquinas, de ônibus, de enfrentamento, e com muita tristeza a gente viu a paralisação das obras e o abandono daquele empreendimento tão importante para a região leste metropolitana fluminense. Infelizmente, o resultado dessa paralisação foram muitos empregos que acabaram, quantidade de desempregados muito grande na região, pessoas que vieram de todos os cantos do país para trabalharem nesse empreendimento, mas que infelizmente ficaram sem os seus empregos. Então, a gente está muito esperançoso com a possibilidade do anúncio de novas obras que possam empregar as pessoas e que aquele empreendimento finalmente possa ser finalizado e que a gente consiga retomar e ter atividade econômica novamente pujante nessa região. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto